A fiscalização de São Carlos interditou um posto por comercializar combustíveis de bandeira diferente da marca anunciada na fachada do estabelecimento que fica no centro da cidade. No momento que a equipe chegou ao local, um caminhão descarregava o produto que era incompatível com a marca. Além disso, os dados da nota fiscal não eram os mesmos do revendedor. O caso agora vai ser encaminhado para o Ministério Público.